Esses vermes estão fazendo algo que sempre pensamos ser impossível. Eles estão degradando o não-degradável, digerindo o indigerível. Eles estão comendo plástico. É assim que eles reduziram um pedaço de isopor em apenas uma semana. Se pudéssemos cultivar esse superpoder deles, poderíamos nos livrar do lixo plástico em semanas em vez de séculos. Eles poderiam salvar inúmeros animais, ajudar a limpar o meio ambiente e reduzir a incineração de plásticos tóxicos. Será que os insetos, comedores de plástico, podem ajudar a resolver o nosso problema com o lixo plástico? Essa é a Federica Bertottini, uma bióloga e apicultora que fez uma importante descoberta em 2017. Mas esses vermes conseguiram sair do saco plástico. Para compreendermos a importância dessa descoberta, precisamos primeiro entender o que é plástico. Essa é a Susan Franker, uma escritora científica, autora e guru sobre o tema plásticos. É por isso que os microplásticos permanecem no meio ambiente por séculos. Hoje, consideramos a resistência do plástico às bactérias uma maldição, mas esquecemos que justamente isso faz parte da magia dele. Plásticos realmente transformaram o mundo. Eles realmente criaram o nosso mundo moderno. Um mundo que é mais seguro, mais hygienico, mais colorido do que o mundo que veio antes. Durante a maior parte da nossa existência, construímos coisas com o que encontramos na natureza. Madeira, rochas e metais. Mas à medida que o mundo se modernizava, houve uma crescente demanda por propriedades que somente elementos naturais escassos possuíam. Coisas como resina, seda ou marfim. Em meados do século 19, por exemplo, havia a preocupação com a extinção dos elefantes, já que as presas deles eram usadas para fazer bolas de bilhar. Um fabricante de bolas de bilhar, então, prometeu um grande prêmio para quem conseguisse encontrar um substituto mais abundante do que o marfim. Isso chamou a atenção de um inventor chamado John Wesley Hyatt. Ele passou vários anos fazendo experimentos e, eventualmente, apareceu com isso. Celuloide. Era o início da era do plástico. Anúncios como este celebravam o novo material. A celuloide substituiu a carapaça de tartaruga, o coral e a madre pérola. O nylon substituiu a seda. A baquelite substituiu a resina de besouros. É curioso, porque nos primeiros anos o plástico era visto como uma salvação da natureza. E hoje ele virou um dos principais inimigos. O plástico agora está em toda parte. Alguns são leves e transparentes, como sacolas. Outros são extremamente resistentes, como coletes à prova de balas. E a razão pela qual o plástico dura tanto tempo no meio ambiente é que nada na natureza evolui para quebrar este tipo de ligações. Ou, pelo menos, era o que pensávamos até agora. Essas aqui são as chamadas larvas da farinha. Em muitos países, você pode comprá-las online e ver elas se tornarem um besourinho enquanto você dá isopor para as larvas comerem. Este é John McGehan. Ele é professor de biologia estrutural e sabe tudo sobre enzimas. O objetivo é encontrar um novo inseto ou bactéria capaz de digerir plástico, isolar as enzimas e produzí-las em massa em bioreatores. Obviamente, não podemos simplesmente pulverizar o oceano com enzimas. Por isso, esse tipo de ação não poderia ajudar com o plástico já despejado no meio ambiente. No entanto, isso pode revolucionar nosso sistema de reciclagem. Para realmente reciclar algo, é preciso decompor o material em elementos básicos. E assim é possível remontá-lo em algo novo. Mas, como não podemos fragmentar as conexões do plástico, podemos reciclá-lo apenas uma ou duas vezes antes que ele se torne inutilizável. E é por isso que esses vermes podem representar uma revolução. Parece ficção científica, mas já está em desenvolvimento. Por exemplo, uma empresa francesa chamada Carbios está usando enzimas para reciclar garrafas plásticas como essas. E não apenas uma ou duas vezes, mas infinitamente. A tecnologia funciona, mas ainda não em grande escala. E ainda é mais cara que o plástico virgem. Então, os vermes e as suas superenzimas podem resolver nosso problema com plásticos? Eu acho que é ótimo, se pudermos encontrar coisas como, sabe, milagros que comem o estirofal, ou, sabe, a bactéria que consuma o óleo. Mas o problema com o plástico é realmente um problema de design. É que estamos tomando esses combustíveis e usando-os muito mais tarde para fazer coisas que são trivias e innecessárias, e servem, sabe, tipo de conveniências estúpidas. O mundo desenvolveu uma relação tóxica com o plástico. Inventamos o plástico para repelir e substituir insetos. E agora estamos buscando insetos para nos livrarmos dele. E aqui estão os nossos amiguinhos esquisitos, que têm uma lição importante a nos ensinar. Eles se adaptaram para viver com o plástico. Nós, talvez, devêssemos fazer o mesmo. Então, qual a sua opinião sobre o plástico? Uma invenção essencial ou um mal para a humanidade? Escreva aqui nos comentários! E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o que está acontecendo com o nosso meio ambiente, dá uma olhada na nossa playlist Não Tem Planeta B.